Depois de várias negociações, o trânsito entre os bairros Roçado e Forquilinhas vai passar por mudanças. Nesta última quinta-feira nós chegamos a um consenso, então vão acontecer todas essas mudanças para o bem desta população que precisa se deslocar do Cobrasol até o sul do estado, nos municípios do sul do estado e do Cobrasol até a região da Forquilinha. Dos 17 acessos fechados ano passado na BR-101, este que leva ao bairro São Luís em São José será reaberto para os carros que estão na rodovia entrarem na Marginal. Já esta saída será invertida e transformada em uma entrada. No trevo de Forquilinhas, um dos pontos mais críticos, serão colocados semáforos e mudados os sentidos das ruas para a implantação de um binário. A tentativa é desafogar o trânsito, principalmente no sentido sul da Marginal. Porém, as alterações que devem ficar prontas em 90 dias ainda geram desacordos. Neste caso, as obras serão feitas, pois a Prefeitura comprovou a necessidade. Mas novas mudanças estão descartadas, já que os fechamentos ocorreram a partir de um estudo feito pela Polícia Rodoviária Federal, que mostrou que os acessos causavam acidentes e lentidão no tráfego. O que ficou combinado é que só haveria a reabertura desses acessos se as prefeituras apresentassem um estudo técnico informando que aquele fechamento ou aquela abertura prejudicou o trânsito local. Isso não aconteceu. Então, por isso, os acessos continuam da forma como estão. As obras devem começar em 15 dias e serem realizadas durante a madrugada, quando o trânsito de veículos é menor.